E cá estamos mais pra jogar uma partidinha de... Internet no Superstar Soccer no Nintendo 64 Mas essa é uma versão da Copa de 98 e vamo lá! Acabar com você igual... Tá certo né? Vai com base mesmo né? Tá. Vamos ver qual é a detalhe? Boa! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Iiii vai rolar a bola! Que jogão! Acerta o seu aí! Corredor do meu aqui! Uh! Tá valendo! Tá valendo assim né? Nãoy! Tá valendo, num externo da marca PRO! Minhashy! Tá valendo! Oh! A tomeira銃anto! Ah! Olha que a bola rola bonita. Essa bola é muito boa, né? Muito boa. Eles pensaram muito bem nessa bola dele. Isso é uma outra Konami. A que fazia a do Winneleve. É, é. Winneleve quando surgiu. Era o negócio de segurar o botão pra roubar a bola. Não, a do Winneleve era KCET. A do Winneleve é T. Até que eles voavam pra falar que era KCET. Agora essa aqui é da KCET. Hum, hum. Tirei onde? Ai, caramba. Filha da mão. Põe no pênalti. Corre! Corre! Alvecudo. Pedido? Pedido. Puff Strike. Não, cara. Puff Strike. Não, cara. Não, cara. Puff Strike. Que bom aqui, cara. Eu joguei JLiG Perfect Strike. É, o primeiro. Olha pra você. Eu joguei na alocadora. Puff Strike. Eu joguei na alocadora. Eu joguei o Puff Strike. Primeira vez que eu joguei. Aí eu fui com o player, mano. Eu joguei em Niterói. Eu joguei em Niterói. Eu joguei em Niterói primeiro. O Puff Strike. Que bom, cara. Na... Numa alocadora que ela alugava por hora. Pra alugar, assim. Pra alugar, assim. Pra jogar em casa. Não, eu joguei lá. Joguei dentro do shopping. Inter Shopping, né. Joguei dentro do shopping. A galera passava assim. Pô, vocês tão vendo futebol? O maneiro que eu tava jogando ali. Já tinha uma menina atrás de mim. Um cara atrás de mim. Que sabia japonês. É, cara. Maluco. O cara tava me falando tudo disso. Parece que o narrador tá xingado. Que isso, mano. Não! Não. Não tiro mais desse jogo daí. Ele veio pra cá passar o Digo e ganhou um futebol. Futebol é jogo de ônibus. Futebol é jogo de ônibus. Descurso na cara pra poder. E? Boa! Boa! Ai! Ah não, o que é isso bicho? Tem juízo aqui não? Claro que tem. Que louco! Já falei assim que futebol se pode homem. Tocada bicho! Vai! Vai burro! Sou burro! Coisa linda garoto. Coisa ruim já, coisa feia garoto. Ai não, ai! Tem cabelo nisso bicho? Dá uma porrada? Pode isso Arnaldo. A regra é claro. Pode. Ah! Bandeira aí que chega no esporte. Que loucura! Tchau! Tchau nada! Tá difícil! Eu acho que eu jogava muito bem esse jogo. Gostei. Ficou. Um bate ótimo. Nada disso. Ó, viu que maneiro? Vai garoto! É agora! Cargo ali! Ó! O goleiro igual uma preca! 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 Não! Não! As... Puta! Que perra! Tira! Filho de... Pô cara viu! Pra ele precisar fazer isso. Puta! Pra ele precisar fazer isso. Olha só. Ah, na hora de eu fazer o gol! Você achou que ia fazer o gol, né? Vai, burro! Sou burro! É da BFUD! Que doideira! Procar o batedor! Ah, precisava fazer essa ignorância toda pra jogar pra mim? Não! Ih, foi mal! Safado! Foi sem querer! Pera aí! Caraca, roubou! Tá vendo que ele tá roubando! Não, não roubei não! Vai, moleque! Eu ia fazer o gol, me atrapalhou! Ladrão! Tá gravado, roubou! Não, gente! Roubou o gol, meu! Foi sem querer! Não, essa vai... essa... essa... Quero comentário pra você ver como alguém roubou! Roubou! Eu sei querendo! Querendo! Se eu apertar dois botões de gol pra dentro... Mano! Roubou o meu gol, mano! Roubou! 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 Agora ele entrou pro jogador, porque eu botão que eu trocava de jogador! Roubou! Roubou! Zagueiro aqui, rapaz! Roubou! 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 Aí você tem chance de chutar! Não, você roubou! Como foi na hora de chutar? Você desconcentrou o jogador na hora de chutar, roubou! 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 Vou gostar desse jogo! Que maneiro! Vou configurar o controle perfeito nele! Eu pensei que eu ia te surpreender pelas anos horas, mas você não me surpreendeu! Olha isso, ó! Nossa! Quase! Poxa! Poxa! Olha o bico nesse goleiro! Naquela época eu podia dar um bico pro goleiro, hoje nem isso pode! Até essa sacanagem que a gente gostaria de fazer tiraram antes da gente! Tiraram a diversão! Não, eu podia dar nada disso! Não achei o botão! Poxa! 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 Alvareeeem! Roubou... Roubou... Poxa! Eu fiz o goleiro, assim mesmo! Poxa! Poxa! Caio quem quer. Essa era outra desculpa que eu usava antigamente, era essa. Não deixei. Não ligo não, tô com vontade de jogar mais não, tô jogando pra você não ficar sem quem jogar. Essa é mera clássica. Olha isso, quase pegou. Tá em casa, tá em casa. É uma ponte. Vai ser expulso. Eu quero a confusão, vem cá rapaz. Eu? Eu, cara de pau, quem eu? Aí ó, pronto. Já deu sorte. Pô, fez o que? Cara de pau, foi o único que der uma porrada no modelo. Vem cá, quem eu? É? Pois não, o Capitão América. Cara de pau, mano. Agora eu posso esvaiar o cheiro. Eu sou um burro. Burro! Pega ele. Pega ele! Pega ele. Proja! Pega ele bora! GOL! valsapadinho. GOL! Virada, virada, virada! Pega ele bora! Agora eu fiquei com raiva Nem roubando É, mas tá 3, mas tá bom Chega, tô com raiva agora Agora eu vou apelar Brasil, 1-1 Gol 3x2 não é menino porque ele roubou um gol Não, senhor Aqui já passou Você roubou Chega você Chega Ah, mas você roubou Não, Nequinho, hoje Estava arremessando o dinheiro na parede Não posso fazer Não, eu jogava com um primo meu Que eu jogava uma RoboBike surpreendente Cara, eu tinha me deixado ganhar Se eu não deixasse ele ganhar Ele jogava um joguinho de chão Eu tive um amigo meu que foi lá em casa jogar Fifa Uma hora que eu fiz 4x0 Ele foi embora da minha casa Sem brincadeira, ele foi embora da minha casa Pobreira, né Pobreira, né Cara velho Cara velho Ei, cara velho Casado e tudo já Pobreira coisa, eu fui almoçar Eu fui almoçar pra minha esposa agora, não foi? Eu tive um gol de fora da manhã Eu tive um gol de fora da manhã Meu filho Eu te acho que eu quei, pô Eu adorei, bicho Foi a melhor diversão, bicho Foi a melhor, tá gravado, bonito Aí, até que fim Tô gravado, bicho, nunca mais E é uma derrota que dá gosto Dá de cor, dá de cor E a outra Vamos saber que eu vou dar bem assim, né Eu acho que você mora melhor que a internet, né Eu acho que você mora melhor que a internet, né O 2.000 O 2.000 tá aí, ele tá aí também Tá bom testar depois Não, meu Deus Escranteio, você quer ver Quase que era o seu ponto de patrimônio Até, eu não sei se é impressão minha Dá mais emoção do futebol Isso não é o futebol de hoje Você não pode ser impressão minha Dá sim, dá sim, dá sim impressão E gol na boletira Tive o meu quadro Eu não acredito, cara Cara, eu vi o gol ali, cara É impossível Eu vi o gol ali Eu não acredito nisso, cara Eu vi o gol ali, cara É só a internet que faz esse timinho Vai É um jogo que você tem uma oportunidade no teu pé, né Você se sentiu no jogador Assim, o Fifa é legal, mas eu sinto um pouco falta no Fifa Eu odio hoje com isso Eu gostava mais do... Esse ano eu gostei mais do Pro Evolution É, eu também Eu botei o Xbox lá e eu joguei melhor Parece que ele se achou mais caro o Fifa, cara É, eu precisava inventar muito Antigamente você, aquilo que a gente jogou Você, apesar de não ter como internet o controle, né Você sente que agora, se não fizer umas coisas, você consegue GOOOOOOOL Eu tava conversando Eu também tô conversando Eu também tô conversando Eu também tô conversando A mão nos peitos, dentro dos peitos O Fifa é um jogo O Fifa ainda para a bola lá em cima Pra poder sacanear a pessoa O Fifa ainda para a bola lá em cima Pra poder sacanear a pessoa O Fifa ainda para a bola lá em cima Olha só Ai, desculpa não O Om Neraque Que isso Coisa linda A gente passou para o time. A gente passou para o tempo, mas não foi como o tempo. E então... 2 알as. Eu lembro que naquela época eles falaram que esse jogo era feio, que o cara era cabeceado e tal. Você lembra disso? Na época eles falaram que era feio, que era cabeceado, que era feio. Não me interessa, era maneiro. Você vai perder esse jogo. Não vai, não vou não. Não vai, calma. Esse macetinho clássico de correr pra cima e chutar. Não! Nossa senhora! O terror! Não tem carrinho pra usar? Não tem carrinho pra usar? Não tem carrinho pra usar? Não posso roubar a bola? Desculpa, desculpa. Eu não tenho carrinho, cara. Vamos roubar como? Por que eu vou roubar aquela bola de pro lado? Não tem como não. Se o Elite tivesse lado do carrinho, pegava a bola. Não tem como roubar a bola não. É a bola não, hein? É, meu irmão. Vai, Juiz, acaba de jogo. Ei, 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 ei. Caramba! O Lilin, o Lilin, o Lilin, o Lilin. Por que você? Ele tá rodando, mas tem o Elite, né? Ah, mas na hora do jogo tá perfeito. Tá, meu irmão. Na hora do jogo rodou tudo. Vamos testar o 2 mil agora. Vamos testar o 2 mil agora. Vamos testar o 2 mil. Vamos lá, 2 mil. O 2 mil eu acho que eu já testei. Beleza.